A Justiça dos Estados Unidos autorizou dois norte-americanos a processarem Donald Rumsfeld. Os homens afirmam ter sido torturados no Iraque pelo Exército americano. As técnicas utilizadas terão sido autorizadas pelo antigo secretário da Defesa, que terá tido acesso a relatórios sobre o tratamento a que estavam sujeitos, mas nada fez para travar as práticas.